Oi, meu nome é Pedro E... Eu tô mandando esse vídeo aqui no Alô Cidade Por causa que eu quero muito ganhar esse sorteio E... porque esse sorteio vai me ajudar muito a realizar Meu sonho, esse é o meu quarto e o meu cantinho Mas esse aqui é o meu quarto Aqui Esse aqui eu não tenho a conta de nada, então Eu tenho ventilador, quero ler minha televisão Eu preciso comprar o aparelho dela ainda pra poder assistir Então eu deixo ela assim Esse aqui é a minha cama, né, que eu durmo Esse aqui é tipo um guarda-roupa Um tipo lugar onde eu posso colocar minhas roupas Eu moro com meu pai e com minha madrasta E... eu queria ganhar esse sorteio Porque ia me ajudar muito E eu ia ter um sonho De ter o meu quarto Por favor, Alô Cidade Me ajudem e curtam muito o meu vídeo, por favor Hoje é o seu aniversário, a gente tá aqui Pra te dar os parabéns e te fazer sorrir Hoje vai ter uma festa Dole Guaraná, pão com ovo pra você É o seu aniversário Tá ficando velho, logo, logo vai morrer Muita infelicidade, doença no coração Que a vida seja feita de desgraça e de luz Oof